Oi crianças, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês aí, viu? Muito bem mesmo! Bora meus amores, criançada, vamos ver aí o que eu comprei, tem vários produtinhos aqui e eu espero que vocês venham gostar, tá bom? Vídeo de comprinhas, comprinhas, tudo bem? Então bora lá, criançada, vamos ver o que eu comprei, tá bom? Então vou mostrar primeiro as comprinhas da Jequiti, Jequiti, bora! Da Jequiti eu comprei dois perfuminhos, que é, comprei o da Anitta, perfuminho da Anitta Gente que cheiroso, eu adorei o perfuminho da Anitta, ele é assim, deixa eu fazer assim na frente pra vocês verem, perfume da Anitta, meninas que cheiro gostoso! Muito cheiroso! Deixa eu passar ele, porque eu adoro! Que delícia esse cheirinho! Eu adorei o perfume da Anitta, já tô super interessada pra comprar o maior, tá gente? Eu adorei esse perfume, esse amarelinho, acho que deve ser o primeiro da Anitta, tá? Esse aqui, ó! E foi R$19,90, se não me engano, deixa eu ver, peraí, gente, se eu mexer aqui vou ter que mexer em vocês, mas balançou um pouquinho aí, tudo bem! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, o valor do Anitta foi R$17,90, tá gente? Tá tudo aqui, ó! R$17,90! Aí, eu tinha lá, eu acho que ele é limitado, deve ser, edição limitada Isabela Fiorentino Bela, ó! Isabela Fiorentino Bela, tá vendo aqui? Crianças, que cheiroso! Que delícia! Eu já adoro o outro, que é o Lilazinho Esse aqui, esse azulzinho, olha, azulzinho, líquido, ó! Eu adorei, crianças! E se tiver o maior, esse eu já quero também, tá? Nossa! O estilo da Isabela Fiorentino, eles são frescos, sabe? Eles são um floralzinho, assim, fresco, sabe aquele... Acabei de tomar banho, gente, ó! Então, é aquele perfuminho de você passar após o banho Ele é muito bom Tem, parece que na saída desse aqui, eu sinto que tem um pouquinho de limão Ele é bem cítrico, ele é um floral cítrico, sabe? No meu entender, tá, gente? Que eu sou muito leiga nisso Eu vejo que ele tem uma parte cítrica, tá? Eu adorei, e se tiver o grandão, eu já quero, tá? Que foi... Deixa eu ver o da Isabela Foi R$16,90, tá? O Bela E aí, comprei os esmaltes novos da Jequiti Que saiu uma coleção nova da Jequiti Que é esse aqui, ó! Deixa eu pegar o da coleção primeiro, né? Eu comprei o Aviva, que chama Mistério Ele é um verde Olha isso aqui, gente! Ele é isso mesmo, olha! Olha que coisa linda! Vocês estão vendo a cor? Ele é um verde azulado Olha que esmalte, gente! E é aquele da coleção nova, tá, gente? Ó, a Viva Ele chama Mistério, tá? Comprei ele Deixa eu ver os esmaltes Saíram por R$6,90 cada um, tá? Aí, comprei o Fantasia Que ele é um vinho Ó o Fantasia, gente! Olha que coisa linda, gente do céu! Cada esmalte maravilhoso Eles são cromados, tá, gente? Ó, esse é o Fantasia Olha a cor! Nossa, lindo! Gente, R$6,90 Aí, comprei o Sonho Perolado Ó, esse é o Sonho Olha que lindo, gente! Ele é um nude, tá vendo? Ó, ele é esse nudezinho aí Ele é nude, tá, gente? Olha, é muito lindo Gente, esse esmalte é muito bonito E comprei o... Deixa eu ver aqui O Magia Perolado Tá, gente? Ó, meu Deus! E eu e a Gripe querendo pegar Ó, tá vendo aí, gente? Perolado Esse é o Magia Olha que lindo! Ele é bem nudezinho Bem nude, tá? E esse aqui que eu comprei Que chama o Milão Ó, olha que azul Olha esse azul, gente! É o Milão, tá? Ó, que coisa linda, gente! Da Jequiti, tá bom? E aí já vou aproveitar Já vou mostrar os outros que eu comprei Comprei da Impala Zaz Que não tem nada a ver com a Jequiti Mas eu comprei, tá, gente? Depois também eu vou mostrar os batons Dessa mesma linha do esmalte da Jequiti O Impala Zaz Eu adoro essa cor Gente, eu usei muito o Zazá Eu não sei se tem o Zazá ainda Mas na minha época do colegial Eu só passava essa cor aqui, ó Eu vivia com essa cor nos dedos E esse é o Zaz, tá? Ai, que coisa linda! Gente, eu adoro! Nossa, eu adoro! É voltar na fase da adolescência E esse aqui Que é o da Dote Anabella Olha que cor linda, gente! Essa cor que vocês estão vendo mesmo aí, ó O Anabella Ele é um marrom Não sei se é marrom Mas é um nude Um marrom assim nude, ó Tá escrito nude aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó, essa cor aí mesmo Linda! Essa cor é linda, gente! E esse aqui também que é maravilhoso Que ele é... Deixa eu ver o nome desse aqui Ele é da... Ele é um nude Eu não sei o nome, crianças Não sei mesmo o nome desse aqui, ó Mas ele é da Femme, ó Da marca... Da marca La Femme, ó Né? Uma coisa assim Deixa eu ver se foca Porque hoje tá feia a coisa E ele é dessa corzinha aqui, ó Esse nudezinho aí, lindíssimo, ó É que a minha luz tá meio longe hoje, né, gente? Deixa eu virar ela pra cá um pouco mais Eu acho que dá uma melhorada Ó, essa cor aí, tá vendo? Ó, lindo, gente! Esses esmaltes estão muito bonitos E principalmente esses dois aqui Que eu achei maravilhosos, ó O da Dote, que é o Anabella, tá? Muito lindo! E comprei dessa mesma linha aqui, ó Da coleção... Essa linha... Deixa eu pegar o escuro que dá pra ver melhor Da coleção Aviva, ó Essa coleção aqui Saiu os três batons Saiu cinco Eu não gostei das outras duas cores, tá? Eu vou acabar de tirar com vocês Eu comprei esse que eu achei maravilhoso Olha que lindo, gente! Olha que batom Ele é mate, tá, gente? Esse aqui, ele chama... Deixa eu ver o nome dele Violeta Drama Violeta Drama Gente, ele é lindo Deixa eu passar ele aqui pra mostrar pra vocês Nossa, que vinho bonito Gente, olha a cor disso Ele é maravilhoso Olha a cor Essa cor aí, ó Isso aqui, gente Olha a cor, meninas Violeta Drama Maravilhoso Maravilhoso Cada um desse batom líquido custou R$22,90, tá bom? Aí deixa eu mostrar o outro Esse outro aqui, ele é o Nude Encanto Ó, esse é o Nude Encanto da coleção nova Aviva Mostrar pra vocês Gente, ele é lindo também, tá, gente? Deixa eu mostrar É esse aqui, ó Ó, olha que coisa linda, gente É esse Olha, muito lindo, né, gente? Dá pra ver bem, ó Nossa, agora fechou Ó, olha que nude Que coisa linda E o último, que é os três que eu achei mais bonito, tá? Tirar o papelzinho E esse aqui é o Marrom Utopia Marrom Utopia Tá bom, gente? Deixa eu mostrar E esse é esse aqui, ó Ó, olha que lindo Olha a diferença de um pro outro Ó, esse é bem marrom Esse é mais rosado, sabe? É o Nude Rosado E esse é bem marrom mesmo, ó É, acho que dá pra vocês verem, né, gente? Olha que lindo Meninas do céu Que coleção top, ó Deu pra ver direitinho É as três novas cores aí Da coleção Aviva, tá? E bora lá E aí, da Jequiti, gente Também eu comprei essa limpeza diária Pra sabonete líquido facial Ó, ele tem depantenol na composição Tá, gente? Ó E ele é pra todos os tipos de pele Eu gostei muito Já usei um desse E tô repetindo a compra, tá? Então é da linha Sense Ele é uma limpeza diária, tá? Sabonete pro rosto E crianças da Eudora Da Eudora Eu comprei Deixa eu tirar pra vocês, ó Tô tirando É, veio pra mim Eu comprei o Cabernet, ó O Cabernet Da Eudora E eu pedi também O da Rosa Marcante Tá, gente? Que eu já ouvi dizer Que é muito bom também Ó Esse é o Cabernet Muito lindo, né, gente? Olha que embalagem linda Ele é todo fosco, né? Gente, que cheiro é esse? Nossa, crianças Que cheiro maravilhoso Tô apaixonada por esse da Eudora O Cabernet Kiss Kiss me, né? Ó Tá? Comprei A caixinha dele é assim, ó Gente, muito linda a caixinha, né? Crianças, ó E comprei também Veio junto na promoção Veio a loção hidratante Tá, ó Mesma coisa Cabernet Loção da Eudora E eu comprei Não sei se eu tinha mostrado ou não Se eu mostrei Me desculpem Que eu também comprei O esmalte Da Eudora Que é o Cabernet Tá, gente? Ó Aqui atrás tá o nome dele, ó Cabernet E que ele também é esse vinho Maravilhoso aí, ó Ele é vinho, tá, gente? É mais ou menos essa cor aqui, ó Tá? Ó E o batom E também comprei o batom Mas o batom ficou lá dentro, tá? Então essas comprinhas aqui foram Da... 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 Que eu tinha encomendado, tá? E bora lá Comprinhas agora, assim Pra mostrar o resto O resto Eu comprei esse shampoo Aqui da Euseve Gente Ele é pra cachos Meu cabelo é ondulado E eu comprei pra viagem Ele já tá aqui, tá, gente? Ele tá acabando E eu já quero... Eu quero muito encontrar o maior Se tiver Esse tem 200ml Aqui tá dizendo assim Que é pra cabelos cacheados Crespos Ou em transição Mas, gente É... Meu cabelo ficou... É ondulado E eu imagino que os cabelos crespos Aqueles cacheados maravilhosos, né? Ou às vezes em transição Que tá um cabelo um pouco mais rebelde, né? Vai ficar muito bem com esse shampoo, tá, gente? Ele é maravilhoso Ele tem óleo de coco E o diferencial desse shampoo É que ele tem o óleo de flores preciosas, ó Óleo de flores preciosas Quem usou aquele óleo da... 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 Da Euseve Aquele olhinho da Euseve Óleo de flores preciosas Eu preciso até comprar Ele não tem um preço tão bacana, tá, gente? Mas ele é assim... Ele é muito bom Deixa... Pera só um pouquinho, crianças Então... Deixa Desculpa, crianças Então, assim Esse aqui Ele... Eu... Eu vou comprar o maior pra mim Meu cabelo ficou muito macio Muito brilhoso E esse óleo de flores preciosas Da Euseve Ele tem um preço até salgadinho Quem já usou Sabe de qual eu tô falando O cheiro dele é incrível Ele tem um cheiro de coco Sabe, gente? E eu já quero comprar o grandão Se eu encontrar o de 400ml Eu vou comprar Porque esse aqui Praticamente Eu usei quase tudo já Tá, gente? Então, fica a dica pra vocês Que tão com o cabelo assim Em transição Cacheadas E... Eu acho que vocês vão gostar bastante Porque aqui ele fala Que é uma equitação sem pesar Definição duradoura Antifriz Maciez E brilho Ele cumpre tudo que promete Tá, gente? Então, fica a dica E é baratinho, gente Bem barato E minha porta abriu lá Vocês relevem lá Que a porta foi... Tá vendo, meninas? Tá vendo ali? Abrei a porta E aí dá um reflexo aqui Mas tudo bem, né? Vamos terminar desse jeito mesmo Gente, eu comprei esse Capsilin Essa marca Essa máscara Capsilin De óleo de coco Meninas do céu A manteiga capilar Ela é... Deixa eu ver o que que fala aqui Liberada, tá, gente? Diz que aqui, ó Liberada Olha lá Liberada Ela tem coco natural Óleo de coco natural Óleo de coco natural Eu paguei R$22,00 nela, tá? Ela não é branquinha Branquinha Vocês estão vendo? Ela tem uma cor, ó Essa cor aqui, ó Que vocês estão vendo assim Não é branca, branca Ela é meia beijinha, tá? E ela não cai Ela é bem firme, ó Não cai, não Um cheirinho muito suave Não tem aquele cheiro de coco Um cheiro bem suave Eu já quero usar E depois eu vou falar pra vocês Se eu gostei, tá bom? Ela tem 500 grãos, tá? E é da Capsilin Óleo de coco mectante Deve ser muito boa, tá? Hoje eu lavei meu cabelo Passei uma máscara da Novex, tá, crianças? É... Comprei esse paixão Baunilha e cereja Gente, eu tava louca por esse aqui, ó Ele é o baunilha e cereja Ele tem um cheiro maravilhoso, meninas Ele é um creminho assim, ó Tá vendo? Ele é um... E o cheirinho que ele tem Ai, gente, é maravilhoso Eu comprei o de... Eu comprei o roxinho dele E aí eu tava na loja americana E vi esse daqui Já me apaixonei E me apaixonei muito, gente Esse é de... Ele é baunilha e cereja, tá, crianças? Ó Eu acho que dá pra vocês verem Hoje tá meio ruim aí, né? Ó, baunilha com cereja, tá? Foi baratinho também Comprei mais uma máscara É a última, né? Manteiga vegana de abacate com aveia, ó Manteiga vegana com abacate, mas aveia Gente, é da Soft Hair Ela é muito boa Só de pegar... Ó, ela é verdinha assim Tá vendo aí, ó? Essa cor mesmo Tem aquela cor do abacate, né? Amassado E tem um cheirinho Bem gostoso Ela é bem suavezinha também Tá, crianças? Eu vou usar E pode... Eu acho que dessas duas aqui Eu já vou tá fazendo... Ui, meninas do céu! Dessas duas aqui, ó Eu já vou tá fazendo o vídeo, tá? Então... Tenho certeza que vai dar pra mim fazer Então eu vou fazer um vídeo dessas daqui Pra dar um... Pra falar pra vocês Como é que ficou meu cabelo Tempo real, tá, gente? Na... 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 Na moral, hein, né? Ai, ó a gíria aí Na atual Então bora lá, né, gente? Vamos lá, vamos lá E comprei também Volte, Cláudia Comprei bomba ampola Da Inoar, tá, gente? Ó, da Inoar Ela é uma ampolinha de... Tem... 45ml E ela tem... Legal, viu, gente? Ela tem biotina e depantenol, ó Tem biotina e depantenol Eu vou acrescentar Em alguma máscara Que eu queira batizar, tá, gente? Não nessas daqui Nessas que eu vou usar Vou usar pura Pra mostrar pra vocês o resultado Mas alguma máscara Que eu for fazer agora Aí que eu já tenho Eu quero batizar E mostrar pra vocês Se realmente é top isso aqui, tá? Então ele é uma bomba ampola, tá? Hidratação, brilho e fortalecimento Tá, gente? Ó Eu não sei se vai focar aí É da Inoar Eu paguei R$9,10 R$9,90 R$10,00, tá, gente? Comprei essa ampolinha aqui Que é pra choque de brilho, ó Da marca Fiotrate, ó É o choque de brilho, tá? Ó Focou! Uhul! Comprei esse hidratante Que tem um cheiro de perfume importado Eu acho, tá, gente? Ele chama Irresistível da Paixão, ó Paixão Irresistível Gente, esse cheiro aqui Você não pode passar perfume, gente Eu, sei lá Eu aconselho a não passar perfume Usou ele? É só ele Porque ele tem um cheiro bem forte Aquele cheiro assim Que você passa Ele já dá o perfume no corpo, tá? Nossa Nossa, gente É maravilhoso É maravilhoso Eu amei isso aqui Eu não conhecia essa versão Esse é o Irresistível, tá? Eu não encontrei o óleo Mas tô à procura do óleo também, tá? Comprei esse sabonete íntimo Que eu adoro Sabonete íntimo com ervas Eu encontrei na viagem Esse é da Belcorpus, ó Belcorpus E ele tem Deixa eu falar só rapidinho As ervas deles Ele tem barbatimão Que eu adoro Aruera Aloe vera Amamelis Alecrim Copaíba Andiroba Arruda Centelha asiática Confrei Arnica Castanha da Índia Castanha do Pará Camomila Citronela Noni Malva Aveia Própolis Lavanda Maracujá Joá Abacate Calêndula Cupuaçu Cacau E açaí É o que tem Na composição Desse sabonete íntimo Aqui Eu vou usar Ai gente Tem um cheiro de hortelã Maravilhoso Deixa eu ver como ele é Ele é transparente Olha assim Tá? E eu sou apaixonada E esse aqui Ele é fabricado Deixa eu ver aqui Rapidex Tá gente Em Goiânia Tá gente Ele é de Goiânia Tá? E é Mel Corpus Deve ser muito bom Principalmente Pelo Bar Batimão Aqui ó Que é o primeiro Ó Que eu adoro Eu paguei Doze reais Comprei um óleozinho De amêndoas Da Pharmax Que agora eu gosto muito Dessa época assim Eu gosto muito de passar No meu cabelo Antes de lavar Tá gente Eu adoro Dá uma grande diferencial Aí Comprei essa glicerina Mas eu acho que eu vou usar Só no corpo Porque ela não é Abidestilada Se não me engano Ela não é A glicerina Abidestilada Tá gente Então eu vou usar Só na pele Vou colocar um pouquinho Na hidratação No creme de hidratação Pro corpo Né E vou usar Só pra isso Porque não é Abidestilada Eu comprei errada Tá E comprei Esse aqui Que eu nunca usei É uma vitamina A Tá gente Ó Vitamina A Acho que dá pra vocês Verem aí Né Chama Vitamovins Que é muito bom Ele é de conta gotas Tá gente Diz que isso aqui É uma beleza Olha Eu vou mostrar pra vocês Ele é assim Ó Tá vendo E umas gotinhas Eu vou colocar Na máscara Quando eu for passar No cabelo Pode passar Na pele Também Então eu vou tá Acho que misturando Ela também No meu hidratante Corporal Pós banho Tá Com enxago Porque eu não enxago Eu passo no corpo Molhado E eu vou tá colocando Umas gotinhas Dessa vitamina A Tá gente Tá bom E foi 25 reais Que eu paguei Nesse negocinho aqui Eu achei até caro Tá Meus amores Ah tá E ficou aqui atrás E comprei essa garrafa aqui Que eu vou mostrar Tem mais outras Comprinhas aí Comprei essa garrafa aqui Foi na Avenida Avenida Nas lojas Avenida É Tô olhando que a sacola Tá ali Tá ó Ela é assim Bonitinha Vermelhinha Tem aquele negócio Aqui dentro Que a gente coloca Na geladeira Faz um gelinho E coloca aqui Tá gente Então eu como tô Retornando aí Pra Atividades físicas aí Tem que retornar Porque a coisa tá feia Então Ó Tá Comprei Acabou Acabou Criançada Terminou Desculpa Eu tô Alguma coisa Saiu alguma coisa Errada Mas vocês são de casa Crianças Já me conhecem Muito obrigada Por assistir Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Nesse coração Maravilhoso Lindo que vocês têm Que Deus abençoe Aí Tá Hoje é domingo Eu acho que esse vídeo Ainda vai hoje Sabe Vamos ver aí Como é que vai ficar Eu acho que eu vou colocar hoje Porque eu sou assim Gente Eu gravo E eu já lasco bala Já coloco direitão Celular Computador Eu não edito o vídeo Mesmo que eu ainda Acho que eu não tenha Eu não sei ainda Sabe gente Eu sou muito simples Gente Nessa parte E Eu sou muito feliz Só de eu estar aqui E estar conversando com vocês A gente estar se vendo Pra mim Já é É É o que eu quero Né É o que eu Que eu necessito Né Ter a presença de vocês aí Que vocês gostem Que vocês me ajudem Se alguma coisa Não estiver saindo perfeito Que vocês falem pra mim Tá bom E é assim Essa Essa sintonia nossa aí Que eu acho que é bacana Eu sou assim Essa sou eu Gente É Pura Pura Essa sou eu Eu sou muito simples Nessa parte Em qualquer parte Sabe Sou uma pessoa Que eu limpo a minha casa Eu cuido de tudo Eu gosto de coisas simples Eu gosto de vestir um chinelo Do mercado de chinelo Havaiana Qualquer outra marca Então Eu acho que a vida Passa muito rápido Pra gente ficar muito preocupada Com tantas coisas Tá gente É a minha opinião Tá bom Então vocês fiquem com Deus Um beijo Minhas criançadas A gente logo se vê Tá bom Tchau